Olá, boa tarde a todos que estão entrando. Deixa eu tentar aqui fixar nosso tema, todo mundo me ouvindo? Aqui, não consegui fixar o tema, deixa eu tentar aqui mais uma vez. Boa tarde, Márcio. Olá, olá todo mundo, deixa eu tentar aqui fixar o nosso tema, não estou conseguindo fixar. Agora sim. Chama a Fernanda aqui, já entrou. Todo mundo conseguindo me ouvir bem? Oi, Fernanda. Oi, Camila, tudo bom? Tudo jóia, está me ouvindo bem? Coisa boa. Acabei aqui de ter uma aula aqui, mas consegui, acho que consegui fixar o nosso tema de hoje. Está fixado aí, não está? Pronto, acho que foi. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Marco, se está por aí. Eu sou Camila, eu sou procuradora federal aqui na Paraíba. Sou também coordenadora da escola da AGU. E aqui também para a Paraíba. E hoje eu vou conversar aqui com o meu amigo, conterrâneo, Fernando Baltar, que também é advogado da União aqui. professor, e hoje eu já quero dar os parabéns a ele, pelo dia do professor. Obrigado, Camila. E a todos os mestres que estão aí nos vendo, participando. Parabéns pelo dia. Quero agradecer o convite de Marco, de participar dessa live de hoje. Parabenizando desde já a escola da AGU, a pessoa de Marco, que é nosso coordenador regional, por essas iniciativas. Engraçado que a pandemia revelou uma nova face da escola e que tem se mostrado maravilhosa. A gente está tendo um acesso a lives maravilhosos e conteúdos muito, muito bons mesmo. Que bom. Obrigada pelo convite, viu, Marco? E parabéns à escola. Fernando, eu vou apresentar você. Vou trazer seu currículo, que é extenso. Mas me perdoe se faltar alguma coisa, viu? Fique à vontade, Camila. Fernando, como eu já disse, é advogado da União. É consultor jurídico da União, aqui no Estado da Paraíba. É coordenador da consultoria jurídica da União, especializado virtual em aquisições. É professor de graduação da Uniesp. Professor de pós-graduação no SES. É pós-graduado em Direito Processual. É ex-coordenador da escola, também da AGU. Já foi nosso coordenador aqui também, da escola da AGU na Paraíba. É membro da Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos da AGU. É ex-conselheiro da Comissão Nacional de Amnistia. E é autor do livro Direito Administrativo, ao lado do nosso também querido advogado da União, Romney Charles. E é o livro da Jus Podium, que eu deixei na procuradoria. Mas você tem ele aí, Fernando? Estou com ele aqui, Camila. Trabalhando agora na 11ª edição dele. Nossa, já vai na 11ª. Que coisa boa. 1ª, pois é, graças a Deus. Está vendo. Então, assim, não é pouca coisa, não. Nosso convidado de hoje, viu? Além do que a gente tem esse currículo, ele é realmente um excelente professor que vai aqui nos dar uma aula sobre contratos administrativos durante a pandemia do Covid. E que essa lei, né, Fernando? Veio para trazer uns sustos até para a gente. Dar umas novidades, assim, bem especiais, né? Nesse momento de tantas novidades, tantos desafios, né? Que a pandemia do Covid nos trouxe. Tanto na nossa vida pessoal, profissional, nossas políticas públicas, né? Tudo sofreu impacto, né? Sem sombra de dúvida. Camila, primeiro, boa tarde a você. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui debatendo, né? Trocando uma ideia, conversando um pouquinho sobre essas contratações que envolvem objetos relacionados ao atendimento dessa pandemia que todo o planeta todo está passando por essa experiência terrível, né? Mas também quero parabenizar a tua condução à frente da Escola da AGU. A Escola da AGU, eu fui um dos primeiros coordenadores, mas o ritmo agora está outro. Você está colocando aqui a sua marca, né? A gente está tendo vários cursos, várias lives. Isso é bem importante. Também parabenizar o Marco, né? O Marco Aurélio está à frente da nossa regional. Também está de parabéns. E é isso mesmo. A Lei 13979, ela trouxe várias inovações legislativas que foram muito bem-vindas. O nosso legislador, ele é acostumado a ser muito lento, né? Muitas vezes, quando a gente tem um debate extenso na Câmara, quando a gente vai ter o produto final, ele já está muito defasado. Então, a gente está debatendo a Lei 8666, ela é de 1993, e ela está sendo analisada há muito tempo. Ela sofreu uma reforma boa em 98, a partir dali é só retalhos, né? A gente não consegue uma evolução normativa muito boa, tivemos o pregão, mas a 13979, ela traz inovações bem interessantes. É que engraçado que, em regra, o direito sempre chega depois das mudanças sociais, né? Nesse momento, por acaso, as coisas andaram bem simultâneas, né? Dizem que a necessidade é a mãe de todas as virtudes, né? Verdade. Mas a gente aprende um pouco mais com isso, né? Isso é até um aprendizado para a gente de como o direito precisa estar mais célebre, né? Acompanhando as mudanças sociais com mais celeridade, né? E essa lei, realmente, que veio para dispôr sobre essas medidas, né? De enfrentamento da emergência de saúde pública, né? De importância internacional declarada. A emergência pública declarada pela OMS e aqui também declarada nacionalmente pela portaria 188, né? Mas a lei que a gente sabe que é uma norma temporária, excepcional, né? Logicamente. E continua em vigor, né, Fernando? Até o fim da pandemia, né? Que ainda não foi declarado, né? Não, não. Está longe, né? Agora a gente está acompanhando a segunda onda vindo pela Europa. Essa lei, ela teve esse cuidado de não colocar um marco. Ela não vai até o dia 31 de dezembro. Ela vai vigorar até que um ato do Ministro da Saúde venha a extinguir esse estado de emergência internacional especial que nós estamos vivendo. O legislador só teve o cuidado e disse o seguinte. O Ministro da Saúde não pode colocar um prazo além daquele estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde estabelecendo que a pandemia continua em 2021, por exemplo, o Ministro da Saúde, o Ministério da Saúde tem condição de estabelecer que ela termina no Brasil, por exemplo, em janeiro, em fevereiro, março, abril, não sei. Hoje o Ministro da Saúde falou em vacina só para abril, né? Então, enquanto houver essa situação declarada pelo Ministério da Saúde, nós temos a vigência dessa lei. Nós temos uma derrogação parcial da Lei 8666 nesse aspecto. E da Lei do Pregão também, né? E da 101520 também, que é a Lei do Pregão, perdão. Também, né? É, ela tira... É uma lei superinteressante, né? A gente que tem acesso e lê um pouquinho sobre isso. A gente vê que ela tira uma série de amarras, né? Em nome da celeridade que o momento exige, né? E eu acho que, assim, o primeiro impacto dela é justamente esse tratamento especial que ela dá à dispensa de licitação para contratações, né, Fernando? Exato. Houve muitos burburinhos de que governadores e prefeitos estavam liberando a contratação direta durante essa pandemia, mas, na verdade, é uma legislação nacional, né? A Lei 13.989, ela estabelece um rito especial para o pregão, diminuindo os prazos, para torná-lo mais ágil, mas ela libera a dispensa de licitação para todos os objetos que estejam relacionados direta e indiretamente. Então, não é uma questão de liberou geral, mas é uma questão de sensibilidade para o momento que nós estamos vivendo. Agora que estamos em outubro e o Brasil finalmente começa a experimentar uma descida consistente, né, do tanto número de casos quanto número de mortes, já começam as pessoas a questionarem, mas por que isso? Mas, se a gente voltar um pouquinho no tempo, Camila, o cenário em março e abril e maio era de fevereiro, né? Então, a resposta legislativa me pareceu muito adequada para aquele momento e agora ela ainda continua sendo adequada ainda que a gente possa, e a gente vai conversar durante essa nossa live, relativizar algumas exceções que foram estabelecidas pelo legislador, né? Isso. Então, vamos começar com essas exceções que são super interessantes. A primeira delas, eu acho que, assim, a grande questão é a opção. Por que eu vou optar por licitar se eu posso dispensar? Pois é. Quando o legislador estabeleceu essa dupla possibilidade, né, um pregão mais rápido, um pregão mais sério e com uma dispensa, muitos intérpretes, né, muitos operadores do direito, eles se questionaram. Mas isso, então, é uma opção? A gente vai utilizar, então, a dispensa em situações emergenciais? É isso? E o pregão para as situações convencionais, ordinário e extraordinariamente? E a resposta é negativa. Não. A lei 13979, ela estabelece o pregão como uma possibilidade ao lado da dispensa de licitação. Então, o gestor, ele é quem vai decidir se quer licitar nessa modalidade especial ou nessa modalidade mais rápida ou se ele quer dispensar. Claro, muitas vezes, o legislador, o gestor, ele vai optar pela dispensa, né? Eu me imagino na situação de gestor e acredito que, na maioria das situações, eu ia escolher a dispensa porque a dispensa é mais rápida, a dispensa é mais celere, ela é menos burocrática e, se você é um bom gestor, você ainda vai brigar pelo menor preço, né? E você está autorizado pelo legislador. O que acontece, às vezes, Camila, é que, havendo a possibilidade de aguardar, de esperar um pouco aquele item, aquele serviço, talvez, e em muitos casos, a gente analisou também algumas situações dessas, o gestor está fazendo a opção pelo pregão para que ele, gestor, fique mais resguardado. resguardado. Há todo um suspense de como vai ser analisado essa situação depois do caráter extraordinário, ou seja, os órgãos de controle vão ter a sensibilidade que todo mundo está tendo nesse exato instante ou não? Nós tivemos vários casos de corrupção, vários estados, governadores, prefeitos, secretários, sendo presos por desvio de dinheiro e que bom que estamos sendo vigilantes com relação a isso. Mas como é que você vai conseguir diferenciar uma situação de desvio porque foi contratado sete vezes o preço que era de mercado em fevereiro e houve corrupção de uma situação de mercado? O item está sete vezes o preço hoje porque o mercado agora se comporta dessa forma. Como é que o gestor consegue provar que ele não é corrupto? Provar que aquilo foi um procedimento idôneo? Delicado a situação. Muito delicado. Então, às vezes, o gestor vai fazer o seguinte, eu vou fazer um pregão aqui porque eu fazendo uma licitação, o mercado está disputando, eu consigo provar que houve disputa e eu selecionei a proposta que veio como a mais vantajosa para a administração. Mas é livre para ele. Se ele quiser fazer só dispensa, ele só faz dispensa. Essa questão dos órgãos de controle, terem essa sensibilidade nesse momento pós-pandemia e olharem para as compras e os contratos firmados nesse momento é que é a grande questão, não é, Fernando? Porque, lógico, que a gente vê em todos os casos a gente vai ter os riscos de corrupção realmente, mas também vai ter aquele momento em que lá atrás, principalmente, que a gente queria comprar respirador para ontem e não tinha. E aí vem o preço lá em cima, sete vezes mais caro e aí, né? A pressa, né? A pressa, aquelas peculiaridades, elas começam a desaparecer e você tem que fazer prova disso. Eu chefio uma unidade da AGU aqui e me incomodava muito a gente manter o pagamento integral de terceirizados que não estavam conseguindo trabalhar remotamente. Então, no primeiro momento, você tinha uma sensibilidade generalizada, ou seja, preservar empregos, não afetar tanto a economia, mas o tempo vai se passando e aí, no primeiro momento em que eu pude retornar, eu retornei com receio de como isso vai ser interpretado pelos órgãos de controle. e veja, eu nem ordenador de despesas estou, imagine você que está gerenciando milhões e milhões de recursos públicos. É uma situação bem delicada. Mas, Fernando, e aí? Mas está tudo liberado para ser objeto de contratação nesses moldes? obras, serviços, aquisições, compras, está tudo dentro dessa permissão? Quase tudo. Quase tudo. O leilador, ele liberou aquisições, contratações de serviços, inclusive de engenharia, mas, como ele não tratou das obras, então, a interpretação que se dá é que as obras estão excluídas desse universo. Então, se houver a necessidade de realização de uma obra, ela tem que seguir os trâmites ordinários. Mesmo a reforma? Assim, reforma. Não, porque pelo... A lei 8666, ela nos dá uma orientação, nós que somos da área jurídica, nós que não somos engenheiros, ela vai lá explicar para a gente o que é uma obra e o que é um serviço. Ah, sim. Então, quando eu preciso fazer um serviço de engenharia, que é assim, conceituado pelo legislador, eu estou liberado para utilizar da lei 13979 se ela tiver uma relação direta ou indireta com a pandemia. Também, eu não posso fazer uma reforma de um estádio de futebol, de um ginásio poliesportivo se eu não conseguir fazer um link, se eu não conseguir demonstrar que, de alguma forma, ele está relacionado ao atendimento dessa situação excepcional. Certo. Então, é aquela coisa, que não é só itens relacionados com a saúde pública, mas aqueles que direta ou indiretamente possam ter algo relacionado com a pandemia, não é isso? Exatamente. Se houver uma relação, ainda que indireta, o gestor está autorizado a utilizar a lei 13979. Vou te dar um exemplo aqui que a gente analisou na Paraíba. Um batalhão de Infantaria do Exército solicitou a dispensa de licitação, encaminhou, na verdade, para análise de uma dispensa de licitação para uma reforma de alguns alojamentos onde eles pretendiam fazer um isolamento daqueles militares que fossem diagnosticados com a COVID e eles precisassem ficar isolados dentro do quartel. Então, isso é uma relação indireta com a COVID, a reforma do alojamento não é para tratar ninguém, ninguém vai ficar internado, não são medicamentos, não são aparelhos relacionados à saúde, mas, indiretamente, está vinculado e, portanto, está liberada a licitação nesse caso. O ginásio poliesportivo que eu falei, se a ideia é praticar esporte, não dá, mas se a ideia é alojar ali de alguma forma um hospital de campanha, algo do gênero, você poderia fazer a reforma desse ginásio perfeitamente utilizando a lei do nosso sete nove. Iniciar uma obra, não. Iniciar uma obra, mesmo que seja um hospital, não seria admitido. Faz sentido, você vai construir um hospital em alguns meses. No momento desse, realmente, a gente tem que focar nas prioridades realmente ligadas à saúde e à vida. Agora, uma coisa super interessante que eu li sobre isso recentemente foi um exemplo dessas de contratação direta eram esses benefícios assistenciais que foram realizados pela Caixa e pelo Banco do Brasil. Eu acho que também está dentro dessa margem de um vínculo indireto. Não é a saúde pública que está em jogo, mas o benefício veio para amparar a maioria da população que ficou sem emprego, não é? Sem sombra de dúvida. A administração nesse caso não está querendo uma instituição financeira para um objetivo ordinário. Não, ela quer viabilizar que essa verba chegue às pessoas com a maior velocidade possível. Então, nós todos acompanhamos a Caixa Econômica abriu em horário excepcional, a Caixa Econômica abriu aos sábados, não sei se abriu hoje domingo, mas aos sábados eu lembro bem. Sábados eu me lembro. Então, nesse caso, o que é que precisava? Agilidade para contratar rápido uma instituição financeira para fazer esse dinheiro chegar na população mais carente com a maior velocidade possível. Perfeito, totalmente relacionado ao atendimento da pandemia. É, acredito também para os servidores que nós, todos, praticamente, ficamos em home office por um período de tempo e depois voltamos, assim, deixamos alguns em home office e outros não, mas assim, até a questão das licenças, de uso de programas para as nossas reuniões, tudo isso também foi bem facilitado, eu vi, em relação a isso. É um excelente exemplo também. Acho que o mundo avançou há cinco anos por conta dessa pandemia em relação a como encarar o home office. e quem não estava preparado, o órgão, a autarquia, a empresa pública que não estava preparada para que os seus servidores, funcionários, estivessem em home office, teve que comprar licenças ou locar licenças, a depender da situação, para viabilizar esse trabalho. Está relacionado à Covid, então poderia. Fernando, e os fornecedores, e as empresas? As contratações com as empresas foram facilitadas, questão de documentação, a gente sempre tem aquela rigidez extrema com documentação das empresas sobre nomes, nomes que não estivessem surdos e tudo isso, como é que essa nova lei olhou para isso? Dentro desse cenário de que a administração precisa contratar, precisa comprar, a gente pensar em EPI, que foi uma loucura no mundo. Nossa, eu me lembro das máscaras. Máscaras faltando, aquele sentimento de desespero, onde é que vai acontecer? Se ele ficasse rico era se você tivesse caixas de máscara. De máscara. Só estava pagando o preço de ouro. Então, dentro desse cenário, o legislador teve essa sensibilidade de relativizar a regularidade fiscal que nós somos tão cuidadosos nas nossas análises nos contratos públicos. E a administração às vezes é criticada nesse aspecto, mas eu acho que ela está correta. É uma forma de incentivar o bom pagador de impostos, para que ele possa ter algum privilégio em cima do sonegador. Mas esse não era o ambiente, esse não era o momento. Então, o legislador relativiza a possibilidade, a exigência de regularidade fiscal e também de mais requisitos de habilitação, mas ele faz uma ressalva com relação à certidão de déficit trabalhistas e também a exigência do artigo 7º, inciso 33 da Constituição que fala do emprego do menor, daquela declaração de que não emprega menor em situações de insalubridade, menor de 14 anos em qualquer situação. Então, isso também não foi ressalvado pelo legislador. É interessante que isso ocorra, e foi o caso do legislador, ele disse o seguinte, isso é possível quando houver restrições de mercado. E restrições de mercado nós podemos entender de diversas formas. Primeiro, eu não tenho muitos fornecedores, prestadores desse serviço, portanto, eu tenho uma restrição de mercado, como também eu não tenho fornecedores ou prestadores desse serviço habilitados. são essas duas hipóteses. Não apenas a questão fato, mas também a jurídica. A restrição jurídica também vai justificar essa dispensa que foi autorizada pela Lei 13.979. Ela fez ainda uma outra ressalva, que é o seguinte, se tivermos diante a situação de um único fornecedor, e aqui é material, um único fornecedor, um único prestador, ainda que ele esteja punido, sancionado, com impedimento de licitar com a administração, ainda assim você poderá contratar com ele. O que faz total sentido, se a gente imaginar que temos uma empresa que fornece máscara, ela está sancionada, poxa, mas eu só tenho ela, eu tenho que contratar com ela. Sim, tem um bem maior para ser cuidado, né? Exato, até tem um artigo do próprio Rony, um artigo muito bom, e como eu acabei de mencionar, o legislador, ele dispensou a regularidade fiscal e habilitação, mas ele disse o seguinte, olha, regularidade trabalhista eu não estou dispensando não, então nós temos que continuar exigindo. Mas aí o Rony, nesse artigo, ele questiona o seguinte, mas e se estivermos diante da situação de um único fornecedor? A administração vai, num caso como esse, ainda restringir a contratação, o que o legislador restringe? Mas aí ele pondera, utiliza da questão do princípio da proporcionalidade, de que deveria ser relativizado e utilizado subsidiariamente a lei 8666 nos casos de pronta entrega. Então, se for pronta entrega, ou seja, me dá aqui o produto, está aqui o teu pagamento, não há por que a administração fazer esse tipo de exigência, porque a lei 8666 já autoriza a dispensa, né? Bem que a gente nunca se pensa, tá? Normalmente a gente sempre exige. Mas, assim, em tese é possível, sim, pela lei 8666. Fernando, e essa história de itens usados, como funciona? A administração pode comprar até itens usados, é isso mesmo? É, eu acho até que esse item deveria ter sido respirador, deveria ser respirador usado, acho que foi isso que fundamentou essa preocupação do legislador, né? A causa legis, né? É, exato, a causa legis, porque foi uma boa surpresa, né? A administração nunca comprou itens usados, mas, nesse caso específico, há uma autorização para aquisição de itens usados, desde que haja justificativa, justificativa não existe outra, pelo menos, não me vem à mente nenhuma outra que não seja restrição material de equipamento, o caso que realmente soa como mais plausível é o do respirador, né? E aí, nesse caso, é possível desde que o fornecedor, ele se comprometa com o produto, ele vai ter que atestar isso, ele vai ter que declarar isso, e a responsabilidade vai ser por conta dele, mas está autorizado, sim, também, até mesmo itens usados pelo abrigo da lei. Uma espécie de garantia, né, Fernando? Acho que eu forneci. É, pois é, né? Atestar que garante o produto é algo meio básico, meio elementar, mas não é algo muito seguro, mas eu acredito, Camila, que a gente tem que se adaptar cada vez mais à administração pública aos fluxos do mercado. Tem algumas situações em que a administração quer ser muito formalista, ela quer adequar, né, o fornecedor, o prestador do serviço à sua realidade. Ótimo, quando isso é possível, legal. Mas há outras em que nós não temos esse poder perante o mercado e temos dificuldade nessa adaptação. Por exemplo, no início, o TCU sempre criticava a contratação com o fornecimento de peças. E depois a coisa foi cedendo mais. Por quê? Porque é assim que o mercado se comporta. Alguns tipos de serviços de manutenção, como elevador, como ar-condicionado, ela vem sempre acompanhada com essas peças e já é parte do mercado. O mercado já reconhece isso como frágil. Então, nesse caso, acho que o legislador ele se adianta, ele foi rápido a ele. Ele disse, olha só, se só tem item usado, de novo, vamos pensar em respirador, que era o que tinha naquele momento de maior preocupação. Vai deixar de comprar o respirador usado para ficar sem respirador? Comprou usado. Achei bem legal essa opção. É, é uma preocupação que foi louvável pelo legislador ter realmente atinado para isso. e a história dos pagamentos antecipados. A gente também teve esse facilitador. Acho que assim, até é um modo do nosso sistema se adequar ao sistema de mercado, né, Fernando? Porque o mundo todo vai nesse sentido, né? E a gente no sentido oposto, principalmente nesse momento. Eu lembro demais daquela... Estados Unidos prende o avião e não deixa sair com o material, né? E nem foi verdade. Essa disputa, né? Essa disputa, assim, dia a dia pelo material de saúde, médico e tudo mais, né? Complicado. Exato. Essa questão do avião, né? Que foi noticiado no Brasil. Os Estados Unidos bloqueou. Os Estados Unidos doou a força para deter o avião que vinha com respiradores para o Brasil. Depois a gente foi se informar melhor e não foi bem isso que aconteceu. que os Estados Unidos atravessou o Brasil no processo de contratação. Ele pagou mais. Lei de mercado, né? É, pois é. Exato. A China, né? Ela ofereceu maior para... Ofereceu, deu privilégio, privilegiou o seu maior parceiro comercial, né? Vivem brigando, mas são os maiores parceiros um do outro. Então, naquele momento, os Estados Unidos atravessam. O Estado, ele pode utilizar a sua força, né? Tem um instituto da requisição administrativa onde o Estado vai lá e requisita. Mas isso também é um outro tema interessante. A gente pode até bater um papinho sobre ele. E quais são os efeitos negativos que esse tipo de ação de força gera na economia. No caso do pagamento antecipado, isso sempre foi um grande tabu na administração pública. Na AGU, nós temos, inclusive, orientação normativa tratando desse tema. A ON, do advogado-geral, ela exige o seguinte, tem que ter uma situação excepcional justificada. Nós temos, né? Nós temos uma situação, aí ele vem elencando. Eu anotei a dispensa daqui, que eu não consegui decorar, não. É o único meio para se assegurar a aquisição do bem, ou o único meio para se assegurar da aquisição do bem é uma contratação do serviço da obra, como sendo, demonstrando uma significativa economia de recursos, tem que estar previsto no instrumento convocatório ou no contrato e tem que utilizar de cautelas, que no caso seriam garantias. A ON, ela é muito interessante para uma situação típica de pagamento posterior que se quer fazer um pagamento prévio, um pagamento antecipado. Eu concordo com essa ON em situações como essa. Mas como você bem alertou, há situações onde, e aí a gente já conversou agora há pouco sobre isso, de o mercado se comporta de outra forma. Vejam, nós assessoramos aqui na Paraíba um instituto de pesquisa, que é o Instituto Nacional do Semiárido, e eles fazem muitas contratações de equipamentos de pesquisa do exterior. E uma vez em uma reunião foi relatado que os pagamentos eram todos antecipados. Ninguém segue a ON do AGU. A ON do AGU não se encaixa nessa hipótese. Por quê? Porque não é exigido cautela, não é exigido garantia, você não está tendo desconto por conta disso, o AGU fala que a gente só pode autorizar quando tiver desconto. E quando eu indaguei ao gestor sobre isso, ele falou, não, não tem a garantia para isso e eu não tenho um preço diferenciado porque estou pagando antecipado. Eu falei para ele, bom, mas então você não poderia pagar antecipado. Aí ele disse, bom, então eu não tenho equipamento, então eu não tenho produto, porque é assim que o mercado internacional funciona. Você paga antes e aí é liberado lá o container da Alemanha, da França, da Itália para chegar aqui. Ah, você não quer assim não? Brasil, você não quer desse jeito não? Então tá bom, tchau. É interessante, como a gente teve que se adequar rapidamente a essas exigências internacionais, além de mercado que você veja em tudo, até nas nossas negociações privadas é assim, a gente paga primeiro até nas compras da internet, a gente faz um exemplo bem simplista, bem basal. A gente paga primeiro e recebe depois, chega em casa. Então assim, realmente a gente entende que para o administrador público uma série de garantias realmente são necessárias, a gente está tratando com dinheiro público, a gente está tratando com gestores que têm um tribunal de contas perto, que estão de olho e tudo mais, que a brecha da corrupção realmente existe, enfim, mas a lei de mercado é outra e muitas vezes o governo tem que se dobrar, se flexibilizar para atender a uma demanda nacional e única como essa de modo a garantir que a sociedade tem acesso aos bens necessários naquele momento. E não é justo com o gestor, né Camila? Não é justo com o gestor, ele tem que fazer, tem que se dobrar ao mercado porque não há outra alternativa e o legislador não lhe ampara. É, depois ser responsabilizado, né? Isso, por exemplo, você falou do nosso dia a dia, né? Privado, de fazer compras online, onde nós podemos, nós fazemos o pagamento antecipado, mas eu não posso falar um exemplo do setor público, já falei de um, que é compras internacionais, vou falar outro, passagem aérea. Sim, verdade. O setor público ou privado paga antes da viagem. Verdade. Ninguém reserva o assento do servidor que viaja, depois que ele viajar comprova e paga, não, você paga antes. Ele não apareceu é no show. É, tem razão. Já temos esse, é, esse exemplo claro, né? Temos, temos vários exemplos e nessa pandemia isso ficou exposto para todo mundo. O exemplo dos aviões da China era bastante claro, quer chegar, quer comprar, tá, me paga. Não, não, peraí, me manda que eu vou fazer um recebimento provisório, depois uma comissão vai fazer o recebimento definitivo e a gente vai emitir uma nota de empenho para se pagar em até 30 dias. Acabou, né? Já era. É verdade. Fernando, e o sistema de registro de preço? Como é que se deu, assim, as novidades nesse aspecto? Que a lei 1397 trouxe de novidade. Deixa eu só, antes de abordar no registro de preço, vou falar só tentar contextualizar o registro de preço. Quem é, quem lida com a matéria já conhece, mas nem todo mundo está familiarizado, né? Inclusive, pessoal, quem tiver aí alguma dúvida, qualquer coisa, pode deixar aí nos comentários que, Fernando, assim que puder, a gente responde. Isso mesmo. Bom, então, o registro de preço é uma ferramenta interessante das licitações que a administração pública, normalmente, ela licita para contratar. E quando é um registro de preço, ela licita para registrar um preço. É como se a administração estivesse licitando para ter os preços já disponíveis e aí ela vai lá e compra quando ela precisa. Então, é um instituto diferente. E é um instituto que permite que vários órgãos, várias entidades, até mesmo unidades da federação e políticos possam, fazendo uma única licitação, trazer todos esses interesses para essa licitação. Ou seja, se vários órgãos estão precisando de um determinado medicamento, se várias secretarias de saúde estão precisando de um medicamento, elas podem se unir e fazer uma única licitação pelos sistemas de preço e aí nós vamos ter um órgão gerenciando e outros órgãos participando. Isso permite, primeiro, uma economia de gastos públicos com a licitação, que é algo, muitas vezes, ignorado, mas é sensível. Todo o conjunto de servidores que você vai desenvolver para esforços para que aquela licitação ocorra. Então, primeiro, uma grande economia nesse aspecto e a segunda é a grande economia de escala. Uma coisa é você comprar 10 milhões de um medicamento, outra coisa é você comprar 4 bilhões desse mesmo medicamento. A capacidade de barganha com o fornecedor é completamente gerenciada. Então, é isso que é o sistema de registro de preço com essas as vantagens. No caso da Lei 13979, ela trouxe a possibilidade de registro de preço. Ok, o que a gente conhecia até então? você licita e registra preço. Só que a Lei 13979, ela traz pregão, ok, e ela traz dispensa de licitação. Não se faz registro de preço com dispensa de licitação, pelo menos não se fazia antes. E aí houve também aquele primeiro momento de dúvida entre os intérpretes. Espera aí, mas isso aqui que eu estou lendo é desse jeito, mas será que eu não estou interpretando equivocadamente? O legislador quer fazer um registro de preço e uma dispensa de licitação, é isso? E é isso. E outra característica do registro de preço, Camila, é que ele permite o carona, a figura do carona. O que é isso? Um órgão que não participou de nada, vai lá, olha aquele preço que você conseguiu para aquele item, e diz, ah, esse preço é bem legal, eu quero também comprar por esse preço. o posto e aí o gerenciador vai dizer sim ou não. Então, a administração pública vai fazer uma dispensa de licitação, vai registrar preço e vai permitir que outros órgãos possam aderir a essa ata e a resposta é afirmativa, sim, é isso mesmo. Inclusive, eu preparei uma aula de pós-graduação lá no SERS sobre contratações de saúde, e aí era mais abrangente, era de saúde, de uma forma geral, e aí na minha pesquisa eu encontrei uma mensagem do ministro que tratava justamente sobre isso, ele dizia que era essa a intenção. E veja que interessante, ele queria que o Ministério da Saúde, que tem maior expertise, que tem uma equipe administrativa mais treinada, mais capacitada, pudesse ir ao mercado por dispensa de licitação, rapidamente, fazer um levantamento do que é importante, das especificações, fazer uma rápida pesquisa e contratar, não com a empresa, mas registrar o preço. E uma vez com o preço registrado, municípios, mas qualquer município, João Pessoa, São Paulo, Rio de Janeiro, mas se a gente vislumbrar que pequenos municípios que não tem equipe, ou tem uma equipe muito deficitária nessa área, vão poder pegar carona nessa expertise do Ministério da Saúde, vão poder aderir a essa ata de registro de preço. Isso proporciona uma agilidade nessa contratação sensacional. Muito boa. Quer dizer, uma ata feita pelo Ministério da Saúde em Brasília, de registro de preço de determinado medicamento, enfim, objeto relacionado à saúde, quer dizer, o município do interior da Paraíba pode aderir a ela e assim ter acesso àquele preço, né? É. Primeiro, ele vai conseguir, ele não vai, muitas vezes, ele não vai ter uma equipe capacitada para fazer isso. Sim, muito difícil, né? Ele não vai conseguir ter o poder de barganha com o fornecedor, afinal de contas, nesse momento, a gente viu uma briga praticida entre os estados, né? Paraíba e Pernambuco, nós tivemos viaturas policiais escoltando EPIs na travessia por conta da transmissão de um estado com o outro, então, foi uma situação bem complicada e imagina o pequeno município nessa briga, querendo comprar luva, querendo comprar medicamento, querendo comprar máscara. Mil pares de luvas! Não tem poder de barganha alguma, né? Nenhum. Então, ele vai lá e adere àquela ata do Ministério da Saúde. Excelente, né? Isso foi muito, isso é realmente um avanço considerável. Muito, muito, muito interessante. Como gestor, ainda você ainda se livra daquele problema que a gente estava comentando um ano de ter que justificar teu preço, né? Sim. Eu sou parecerista jurídico, eu não sou gestor, sou parecerista jurídico que confesso que quando eu peguei processo e o item estava cinco vezes, seis vezes o preço do que era em fevereiro, você fica temeroso. Pois é. Né? E assim, não eram contratações milionárias, mas o preço estava comprovadamente cinco, seis vezes o preço que era em fevereiro. como as pessoas realmente se utilizam, inflacionam o mercado nesse momento, né? A gente tem exemplos contrários no resto do mundo, tem lugares que a gente ouve dizer que os preços se mantiveram, até se reduziram e tudo, né? Mas, infelizmente, não é em todo canto que a gente encontra isso, né? Mas é realmente interessante, é uma opção muito boa do legislador de ter realmente trazido, né? traz todo mundo junto, né? O caroneiro, como você diz, né? Traz todo mundo junto para a gente fazer volume nesse pedido, né? Exato. Tudo isso, né? É bom alertar só o seguinte, tudo isso está flexibilizado pelo legislador e dentro daquele contexto de março, abril, maio, e aí, dependendo da região do país, junho, julho, né? O sul do país chegou uma onda mais forte com um certo atraso, né? Primeiro foi São Paulo e Rio, depois a gente entrou do Nordeste, sofreu bastante junto com o Norte, e aí depois avançou para o Sul, mas, por exemplo, nesse exato instante que nós estamos vivendo em outubro, com todos os índices em queda e em queda forte, significativa, né? Utilizar de todos esses mecanismos ainda é possível. Ainda é possível. Nada mudou na legislação, mas o contexto, sim. E aí voltamos àquela questão de como isso vai ser encarado pelos órgãos de controle. O legislador, na Lei 13979, dentro daquele contexto ali de fevereiro, março, ele disse o seguinte, não há necessidade de se provar emergência, a emergência é presumida. Então, ele disse, eu, legislador, presumo que é uma situação de emergência. Se você, gestor, disser que está utilizando, se você demonstrar o link, direto ou indireto, com a pandemia, eu, legislador, já presumo a situação de emergência. Eu já presumo que há um risco à segurança das pessoas, à vida das pessoas. Eu já presumo que o que você está contratando é estritamente necessário. Por que você está comprando essa quantidade? É muito? É pouco? Eu já presumo que essa quantidade é necessária ao atendimento da pandemia. Ok, presume, mas presunção juristanto, presunção relativa. Se houver demonstração de que nada disso está presente, é fraude. Ah, não, mas o legislador diz que eu não preciso provar que já há uma presunção. Verdade. Mas lembrando que a presunção é relativa. Não é um liberou geral, não é uma farra para o gestor. Isso. É para realmente não descambar no descaminho. Isso. Tudo era muito evidente quando está uma situação de emergência, de falta, de carência, de estar faltando EPI em hospital. Pelo amor de Deus, o que está fazendo? Cadê a prefeitura? Cadê o escovente do Estado? Cadê a união que não se movimenta? Ok, vamos lá. Mas agora, agora, sinceramente, ainda que haja essa abertura legislativa, eu, se fosse gestor, teria todo o cuidado do mundo em utilizar essas ferramentas. Era até isso que eu ia perguntar. E sim, nesse momento que a gente já está em queda, que as coisas já estão normalizando, pelo menos em tese. A gente está realmente sentindo essa queda do número de casos e está tudo mais ou menos voltando ao normal de comércio, de serviço público e aí como compatibilizar com essas, com essa necessidade, com essa urgência que, em muitos dos casos, a gente já não vizumbra mais, não é, Fernando? Pois é. Ainda está liberado para fazer a dispensa. não há nenhuma ilegalidade em fazer a dispensa. Agora, se não há uma situação de emergência ou se não há uma relação, por que ele não está fazendo uma pesquisa completa, por exemplo, também o legislador flexibilizou a questão da pesquisa de preços foi justificada. Ele agora tem que tomar esse cuidado, porque pode haver uma prova que demonstre que não há nada daquilo, que não há emergência, que ele poderia ter aguardado, que ele poderia ter feito um processo ordinário. Então, isso tudo agora tem que ser feito com um olhar mais cuidadoso. Sim. É verdade. É tão bom falar sobre esse tema. Realmente, a lei de licitação e contrato, eu acho um tema palpitante. Acho que a gente, cada vez que vai conversando, vai se debruçando sobre exemplos tão reais, tão próximos da gente que vai... A gente precisa ter uma modernização, né, Camila, da nossa legislação. A gente tem que ter uma legislação mais ágil. Eu acho que no Brasil a gente parte muito o pressuposto que o gestor... Nós temos muita corrupção e aí a gente acaba partindo do pressuposto que o gestor é corrupto. Com isso, a gente tenta amarrar o gestor. E o corrupto, ele não liga para essas amarras. Está nem aí, né? Está nem aí. Aí o gestor competente, honesto, aquele cara que quer realmente fazer uma boa contratação, prestar um serviço à sociedade, ele está todo preso. Todo amarrado. Não é boa a lei para o gestor competente e também ela não serve para aquele corrupto mesmo. Então, a gente tem que tentar utilizar mais dessas ferramentas, como agora ocorreu na 13979, de entender que o Estado não está acima do mercado. Tem que haver uma convivência harmônica entre esses... esses entes, né? Então, o mercado tem que adaptar ao setor público, no mesmo passo, o setor público tem que adaptar ao mercado. Perfeito. Exatamente. Nem sempre é aquela coisa, o bom paga pelo mal, pelo ruim, pelo mal. Os bons gestores estão sempre sendo prejudicados pelo mal gestor, né? Então, a gente sempre fica amarrado nessa situação de uma legislação mais burocrática, que não permite que se avance tanto na velocidade que se deseja, né? Então, realmente, esse momento foi de muito aprendizado para todos nós, né? Principalmente para o setor público que teve essa oportunidade de se encaminhar com mais celeridade em rumo aos anseios da população e das necessidades vitais dela, né? Então, acho que fica realmente um excelente aprendizado para nosso legislador, nossas gerações futuras aí e quem sabe, né? A gente alcança um pouquinho essa... a velocidade que o próprio mercado exige, né? Exatamente. Eu queria aí... Tem várias possibilidades aí que estão sendo estudadas, mas é aquilo, né? A velocidade do nosso legislador normalmente não é essa daqui que a gente viu. Normalmente, ele vai a passo de tartaruga. Exatamente. Queria abrir aí para os nossos nossos colegas que tiverem aí alguma pergunta, algum comentário, alguma, né? Solicitação para nosso doutor Fernando Baltar. Aí, Abmael, obrigada pelas experiências transmitidas. Obrigada a você também por participar. Fernando tem muitos exemplos do dia a dia dele. Está aí parecerista do nosso conjô aqui na Paraíba. então, realmente é muito bom, né? Quando a gente conversa com alguém que está lidando com isso no dia a dia. Maravilhoso. Com a mão na massa, né? Com a mão na massa. Ah, então tá. Então, eu vou me despedindo aqui. Quero agradecer mais uma vez, né? A Marco Aurélio pelo convite e a Fernando pela disponibilidade de estar aqui presente com a gente nessa tarde e dizer que foi um prazer que a gente se reúne aí nessas próximas quem sabe para falar sobre requisição administrativa, né, Fernando? Ah, um tema bem rico, bem interessante. Fiz uma live muito boa com o nosso amigo Bradson, que está lá em Chicago e é um tema muito rico. Camila, obrigado por tudo. Obrigado também a Marco. Parabéns, foi uma grande honra e espero ter outras oportunidades para a gente trocar uma ideia. Obrigada. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, Fernando. Boa noite.